Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 3 minutos, eu sou Bruno Fonseca e o boletim em tempo dessa terça-feira já está no ar. Depois de um trabalho de dois anos, a Câmara de Vereadores de Manaus entregou um novo arquivo central legislativo. É porque todo o material arquivado político municipal estava ameaçado. Um acervo histórico foi digitalizado e deve facilitar os trabalhos no local. Cíntia Maia é funcionária do arquivo há 29 anos. Segundo ela, muitos documentos estavam se perdendo devido à ação do tempo. Agora o novo espaço vai facilitar os trâmites administrativos. Antigamente a gente demorava até 72 horas, às vezes bem mais, para identificar um documento porque ele teria que ser procurado dentro de um ambiente um pouco desagradável e também não preservaria o material. Um local moderno que tem o objetivo de preservar documentos antigos, inclusive até do ano de 1910. Um grande acervo histórico que inclui as primeiras conversas políticas realizadas na cidade de Manaus. Aqui, além do material físico, tudo foi digitalizado. E além da organização e digitalização dos documentos da casa, foram feitos um trabalho para gestão documental. Foi mapeado os processos de negócios da casa. Prateleiras deslizantes, estantes feitas em aço, com sistema de preservação de documentos, para evitar o desgaste. O arquivo legislativo, inaugurado nesta segunda-feira pelo presidente da Câmara, fica no andar térreo da casa. Toda a parte documental da Câmara hoje está devidamente salva agora. Obviamente, na medida que for fazendo o material, vai se arquivando, vai se monitorando, vai se digitalizando. Rafael tem 22 anos. É a primeira experiência dele em arquivo e almoxarifado. Mas, com o novo sistema, ele consegue atender mais rápido as demandas. E a gente consegue fazer a identificação muito mais rápida, a separação e a entrega do material para os setores. Bem mais fácil, né? Olha só, o Amazonas começou ontem a utilizar na frota de veículos do Estado a placa no modelo do Mercosul. O valor do emplacamento vai continuar o mesmo e nem todos os motoristas são obrigados a fazer a troca. A medida é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito, depois de um acordo internacional para unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. A nova placa tem quatro letras, três números, nome e bandeira do país, além do QR Code que aumenta a segurança para o motorista. Isso é um projeto que nós tínhamos, né? De implantar isso esse ano ainda, essa placa Mercosul, né? Que é uma placa de segurança. O objetivo dessa placa é a segurança que o veículo vai ter, que o proprietário vai ter. O Amazonas foi o segundo Estado a ter o emplacamento modelo Mercosul. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado. Apenas alguns motoristas vão aderir a essa mudança. O primeiro carro foi emplacado oficialmente. O último número vai continuar como indicador do mês de pagamento do IPVA. E os veículos particulares, comerciais, especiais e diplomáticos vão ter cores específicas. O valor do emplacamento vai continuar o mesmo, R$ 221,69 e não vai ser preciso pagar o lacre. Ficou até melhor, né? E agora a gente fala sobre a importância da saúde. O Amazonas não tinha um hospital preparado para atender a demanda de pacientes com AVC. O acidente vascular cerebral, que é uma das doenças que mais mata no país. Mas agora a nossa realidade é outra. O Hospital Adventista se torna pioneiro em tratamento de acidente vascular cerebral no Amazonas. A unidade hospitalar inaugurou quatro UTIs neurológicas tipo 3. Para aqueles que não podem dispor do medicamento, que não tenham alguma contraindicação ou que tenham complicação em decorrência da medicação, poder dispor do tratamento invasivo, que são os exames neuroendovascular para diagnóstico e de tratamento. O hospital é o único no estado com esse tipo de atendimento. Na rede pública, o mais perto que se tem de tratamento para AVC é o João Lúcio. Porém, a unidade estadual não possui o mesmo protocolo de atendimento. Com a sistematização do tratamento do AVC que a gente está iniciando no Hospital Adventista de Manaus, a gente tem a certificação da qualidade do atendimento desse paciente. Além da UTI, o hospital também passa a adotar protocolos internacionais para o tratamento da doença. São esses procedimentos que vão garantir que o paciente saia daqui com alta e sem nenhuma sequela. O AVC é responsável por 10% das mortes de adultos no país. São cerca de 40 mil pessoas todos os anos. Uma doença que, se tiver os sintomas descobertos a tempo, pode ser tratada sem risco para o paciente. Esse paciente tem que entrar no hospital. Em 20 minutos, esse paciente já tem que ter uma tomografia. Em 45 minutos, já deve ver um laudo e avaliação do neurologista. Em 60 minutos, esse paciente tem que estar sendo tratado. A gente sai da saúde e fala sobre a educação no Amazonas, porque professores da rede municipal de Parintins reivindicam a antecipação do encerramento do ano escolar no município. Eles querem saber onde o dinheiro economizado vai ser investido. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Direto da ilha. Tadeu. Bom dia, bom dia aos nossos amigos que estão acompanhando o Boletim Tempo, principalmente os parintinenses que moram na capital do estado. O sindicato dos professores municipais aqui de Parintins está questionando a Secretaria Municipal de Educação pela antecipação do encerramento do calendário escolar. O que o sindicato dos professores quer saber é onde vai ser aplicado o dinheiro que a Secretaria de Educação do município vai economizar com a antecipação do encerramento do calendário escolar. Trata-se do recurso da educação, que é um recurso federal, é um recurso muito sério. Até agora nós pedimos relatórios de aplicação do recurso do Fundeb. Desses últimos exercícios nós não obtivemos resposta e agora se antecipa. Então alguma coisa está acontecendo. E nós questionamos sim, questionamos a gestão municipal. A presidente questiona o Conselho Municipal de Educação e reclama que apesar dos expedientes encaminhados pelo sindicato, nem o Conselho e nem a própria SEMED responderam aos questionamentos da entidade. Nós pedimos providências e explicações, né, por que foi antecipado o ano escolar. Nossa reportagem tentou ouvir o secretário de Educação do município, professor João Costa, mas segundo sua assessoria, o mesmo estava em uma reunião. Era esse o nosso destaque aqui no Boletim Tempo. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. As chuvas dos últimos dias causaram estragos na capital interior do estado e colocaram em alerta todo o sistema de defesa civil do Amazonas. Essa semana foi dado início a uma série de treinamentos aos técnicos nos municípios. A previsão era chover pouco em novembro, mas caiu mais água que o esperado. Dezembro chegou e junto mais chuva, tanto que o nível dos rios da região estão acima da média para o período. Só nesses últimos três dias, 58 centímetros o rio subiu. Hoje nós estamos numa cota já de 20,03 metros. Em termos comparativos com o ano passado, naquela data estava em 19,39. Ou seja, o rio hoje está a 69 centímetros a mais acima da mesma data do ano passado. Essa subida rápida preocupa a defesa civil estadual, que resolveu reunir técnicos de todo o estado. Eles vão traçar os planos para o período das cheias, que vai até meados de julho. De acordo com os boletins hidrológicos e climatológicos para a região norte, principalmente para o Amazonas, esses boletins mostram que nós estamos tendo uma quantidade de chuva, de precipitações alta, dentro do que era esperado, mas alta. E, obviamente, o boletim hidrológico também informa a evolução abrupta de algumas calhas, principalmente a do Madeira, a do Juruá e a do Alto Solimões. Ainda é muito cedo para se estimar se vamos ter ou não uma cheia histórica como a registrada em 2012. É que, segundo as previsões, os rios da região só atingem sua máxima entre o final do mês de junho e início de julho. E, até lá, ainda faltam 180 dias. Tudo vai depender de como se comportar o nosso clima. E vamos aguardar um pouco mais. A gente tem uma leitura mais positiva do evento. No princípio, a gente está monitorando, através de uma ação que nós temos com a Defesa Civil Estadual e na região metropolitana e em alguns municípios das calhas e das bacias preocupantes. A gente tem que se acostumar, porque até março tem chuva, né? Conseguir emprego não tem sido tarefa fácil, principalmente nessa época do ano, né? E quando o candidato à vaga tem acima de 60 anos, se torna ainda mais complicado. Mas aqui em Manaus, um supermercado, aderiu a um projeto de contratação de idosos. A meta é dar oportunidades a essas pessoas. Dona Inês, de 72 anos, faz parte do quadro de funcionários deste supermercado desde 2014. Para ela, é um orgulho fazer parte da empresa. É muito gratificante a gente saber que alguém ainda acredita no idoso, né? Porque nessa época nós já não temos mais as nossas atividades nos centros de convivência. Então, nós trabalhando aqui, nos alegra muito, nos anima muito. Para muitos, os idosos são considerados sem serventia para o mercado de trabalho. São poucos os lugares que se dispõem a dar oportunidade para pessoas da terceira idade. Foi pensando nisso que uma empresa aqui de Manaus criou um projeto chamado Melhor Idade, no qual contratam idosos acima dos 60 anos. Segundo dados do IBGE, em 2017, o país tinha 28 milhões de pessoas trabalhando na terceira idade. E a projeção é que, até 2042, esse número aumente para 57 milhões. Nessa rede de supermercados aqui da capital, 78 idosos fazem parte do quadro de colaboradores. Hoje é o primeiro dia de trabalho do seu Raimundo, de 63 anos. Ele vai atuar como empacotador. E, apesar de nunca ter trabalhado nessa área, diz que está confiante com o novo emprego. É uma experiência que eu estou tendo, porque eu nunca trabalhei em supermercado, né? Essa é a minha primeira vez. E eu espero que daqui para frente eu tenha mais experiência e quero para mim continuar. Nessa época de final de ano, quando a movimentação cresce nos estabelecimentos, as contratações dos idosos também aumentam. Mostrar para o nosso próprio público interno, que é um público muito jovem, que muitas das vezes o jovem coloca limitações, que eles chegaram demonstrando, mostrando para a gente que a limitação é elemental. Independente dos cabelos brancos que demonstram experiência de vida, os idosos a cada dia provam que são capazes e aptos para exercer em qualquer atividade. Tem garra, né? A Polícia Militar realizou ontem à noite um espetáculo musical de fim de ano. E o palco, claro, o palco escolhido foi o glorioso Teatro Amazonas. Um show regido por militares. O espetáculo alusivo ao Natal não poderia ser realizado em um palco mais apropriado, o Teatro Amazonas. Na noite desta segunda-feira, cerca de 40 crianças e jovens que participam do projeto Formando Cidadão da Polícia Militar puderam compartilhar um pouco do talento adquirido nos quartéis da corporação em Manaus. O subtenente Soeiro é quem comanda esses músicos. Já é difícil você reger uma orquestra, porque precisa muita dedicação, muita disciplina. E você ter um trabalho como esse, com crianças e adolescentes, que nós conhecemos o comportamento de crianças e adolescentes, é difícil. Mas nós temos a técnica da valoração da pessoa, da conscientização e a mudança de comportamento. O projeto já existe há 21 anos. Tempo suficiente para mudar a vida de muita gente. É uma missão muito gratificante, porque você vê o semblante dos familiares, dos meninos que estavam em uma situação muito intensa de risco e mudaram completamente o seu modo de vida e hoje são grandes garotos. Além do espetáculo musical com canções natalinas, o evento também contou com a apresentação do Presépio Vivo, composto de alunos do Colégio da Polícia Militar de Petrópolis. Mas esse show tem que continuar, e você que tem interesse em participar de alguma das aulas ministradas pelos policiais, fica a dica. Cada CPA, cada unidade da zona de Manaus, ela possui um núcleo. E esse núcleo, ele é coordenado pelo Coronel Yokoyama. O Coronel Yokoyama possui oficiais, possui policiais, possui praças qualificadas para fazer a triagem e fazer o cadastro dos interessados nesse trabalho. Aproveite, pois o programa é gratuito. E aqui há certeza de um futuro promissor. A Prefeitura de Manaus lançou nesta segunda-feira a programação Natal do Abraço, com o objetivo de aumentar o movimento e as vendas dos comerciantes no Shopping Felipe Hidal, na Zona Leste da Capital, no Jorge Teixeira. Veja. Este shopping da Zona Leste de Manaus, no Jorge Teixeira, se transformou para o Natal. Aqui aconteceu a abertura da campanha Natal do Abraço, com direito a personagens típicos dessa época natalina e shows musicais com apresentação de coral. O objetivo da programação Natal do Abraço é tentar aumentar o movimento e as vendas dos comerciantes, além de trazer entretenimento e cultura para a população da Zona Leste. No lançamento da campanha, o prefeito conversou com lojistas sobre a expectativa de vendas para este fim de ano. Aqui nós investimos tudo que tínhamos e que não tínhamos para que isso aqui dê certo. Isso aqui tem que dar certo e parece que está começando a dar certo, porque eu estou vendo o Natal lotado, Natal diferente do ano passado, que foi meio devagar. Este ano me parece que o Natal está mais forte. A campanha faz parte do Fundo Manaus Solidária. Nós vamos até o estúdio do Programa da Comunidade, que começa às 10h50, o Agora com a Márcia Lasmar. E um dos destaques, bom dia Márcia, é que um dos suspeitos, na verdade o suspeito de ter matado o doutor Armando Freitas em maio deste ano, foi preso. É isso mesmo, Márcia? Bom dia. Bruno, isso mesmo. Até que enfim a gente tenha uma notícia desse caso, esse homicídio que aconteceu em maio e realmente, como você falou Bruno, olá para todo mundo que está acompanhando aqui o boletim. A gente vai trazer no programa de hoje que a polícia prendeu um dos suspeitos envolvidos na morte do doutor Armando. Esse homem, esse é o doutor Armando, a vítima, não foi ainda o atirador, o autor dos disparos que matou o advogado, mas a polícia acabou prendendo o Gerson Rodrigues, de 34 anos. O Gerson foi o responsável por clonar a placa do veículo que deu fuga a todos esses envolvidos. Você está acompanhando o momento em que o atirador entra no carro, esse é o retrato falado dele. O doutor Armando chegou a receber atendimento, chegou a ser encaminhado para o hospital e para o socorro 28 de agosto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse aí ainda é o suspeito que foi feito um retrato falado a partir das testemunhas do local e ainda é procurado pela polícia. Mas se chegou a algum lugar, porque até então a polícia investigava, investigava, não conseguia prender ninguém, pelo menos um dos envolvidos foi preso e agora para chegar no resto dos outros envolvidos é questão de tempo. A gente vai trazer também no programa de hoje que três homens foram presos suspeitos de assaltar uma drogaria na zona norte da cidade. Você acompanha as imagens deles aí? O trio foi preso minutos depois do crime por uma patrulha que fazia ali, por uma viatura que estava fazendo patrulhamento no local. Com eles foram encontrados os armamentos que eles usaram no assalto, os celulares das vítimas e o veículo que eles usaram no assalto. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E olha só que notícia essa última que eu vou trazer aqui no nosso boletim e que é destaque no nosso programa da comunidade. Um menor de 15 anos matou e estuprou nessa ordem, tá gente? Lá em Nova Irã, uma senhora de 57 anos. Olha só que dramático, que tragédia. O menino morava lá numa das casas, era caseiro e acabou matando e estuprando essa senhora de 57 anos. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho no programa da comunidade que começa às 10h50. Bruno Fonseca. Obrigado, Márcia. Tem coisa boa também porque eu sei que a matéria do Agora Festa sai hoje, né Márcia? Sai hoje, Bruno. Resumo lá que você estava lá, acompanhou tudo, entrevistou os cantores, falou com a gente. Hoje você vai acompanhar logo no primeiro bloco a reportagem completa do nosso Agora Festa. Obrigado, Márcia. Bom dia pra você e bom programa pra toda a equipe, viu? Tchau, tchau. Bom dia pra você também, Bruno. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você pode também enviar suas sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207 0090. Uma ótima terça-feira pra você. E aí E aí